Olá time, muito bem! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clane Channel e neste vídeo vamos caçar miniaturas, mas antes disso não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral, então vem com a gente e assiste o vídeo até o final, valeu! E vamos começando nossa caçada e garimpada, time Clane Channel, tem minis interessantes aqui, já vamos pegar um aqui de 2023, esse Aston Martin aqui está bacana, né time? Vocês curtem minis aí nesse estilo, estilo golf? Minis ficou bem interessante, né? Outra minis interessante aqui, muitas pessoas curtem bastante, que é o El Camino, né? Esse El Camino ficou em uma versão aí bem bacana, série Road Squad de 2022, né? Vamos aqui para outra minis de 2023, e esse daqui é o Dragon Ego, Dragon Ego da série Sperm Motors, as minis aqui, time, estão a R$16,99, né? Praticamente um padrão, né? Já que as lojas que tem minis são basicamente de Ré, PB Kids, né? E o preço aí está basicamente esse padrão, a R$16,99. Aqui está o HW, a mini, né? Da série HW Dream Garage, essa é a 5 de 5, né? Essa mini aqui, ela é de 2022, né? Podemos observar aí, ficou bem bacana, né? Uma bela estampa aí, bem interessante. Vamos continuando aqui nossa carimpada, e aqui tem uma mini aí de lote mais recente, né? Essa é o Lox Ebja, mini bem bacana, inclusive essa mini, ela veio como super tirante, hein time? Saiu como super tirante aí. Vocês acharam interessante o super tirante dessa mini? Já chegaram a ver ou não viram? Deixa aí nos comentários, né? Vamos aqui para minis temática, vocês gostam de temática? Temática aqui, Laitia, né? Disney Pixar. Esse daqui é o armadilho, né? A nave armadilho aí, da série HW Screen Time. Armadilho aí que vem em 2023, né? Também, né? Aqui está o Lotus Emira, bem bacana esse Lotus, hein? Mini com detalhamentos, né time? É outra história, né? Detalhamentos é muito bacana. Vamos aqui para a próxima mini. Esse daqui é o Cruiser Brase, né? Mini de 2022. 2022 aqui na Gonda, time. Está mesclado aqui, mini de 2023 com 2022, né? Por enquanto, as lojas aí estão com esse mesclado, né? Algumas lojas nem tem mini de 2023, né? Aqui ainda estamos encontrando algumas de 2023 para gravar o vídeo e trazer aí informações aí para vocês, né? Aqui é o Max Steel, a sua versão aí de 2023. Ficou bacana, né? Essa mini. É uma mini aqui, time. Super cobiçada de 2022, que é o Toyota Supra, né? Mini aí, muito top, né? Com detalhamentos aí, grade dianteira e traseira, né? Mini que o veículo real apareceu em veloz e furioso, né? Bem bacana, né? Muito top aí, né? E aqui está a minha na temática Liberti Walk. E esse daqui é o Nissan Silvia Silhouette, né? Vamos aqui para mais minis. Deixa nos comentários aí como é que está na cidade de vocês, né? Se tem chegado novos lotes, né? Como é que está aí de miniaturas, né? Aqui tem minis até de lotes de 2022. Lá pelo meio do ano, começo do ano, está um mesclado bem misturado aqui. Não tem tantas minis, não tem tantas minis. Minis de criação dos designs da Hot Wheels. Mas tem minis interessantes, né? Algumas interessantes aqui. Eu acredito até que essas interessantes, elas não devem ficar muito tempo na gunda, né? Devem desaparecer rápido. Porque as pessoas estão em busca aí das suas minis aí mais de 2023. Essa daqui é de 2023, time. Esse é o L2 Coupé, né? Minis que saiu aí após, né? O carrinho chaveiro, né? Que essa minis aqui é exatamente o carrinho chaveiro da Hot Wheels, né? Aqui está o Sport 4. Aude Sport 4. Vamos para mais minis aqui. Daqui a pouco tem salvos, time. Fica alerta aí. Já já tem salvos aí para os amigos que acompanham o canal Clintinho. Outra mini top aqui, time. De 2023. É o Ford Thunderbird. Pro Stock. Muito bacana esse Thunderbird aqui, hein, time. Show de bola. Vamos descendo aqui a gôndola. Minis aqui que já visualizamos. E tem matchbox. Vamos conferir alguns matchbox que tem aqui na gôndola. Esse aqui é bacana, hein? Para quem curte aí minis nesse estilo, né? Vamos ver o nome da mini na parte de trás. O MBX Cycle Trailer, né? Um trailerzinho aí, time. Que traz uma moto, né? Essa mini aqui, ela é de 2022. Não me falha a memória, né? Mas ela saiu em outra versão também, né? Mas está bem bacana. Vamos ver mais matchbox aqui. Lembrando, time. Tanto os matchboxes quanto os Hot Wheels estão a 16,99. Essa é a Lamborghini, ó. Muito bacana essa Lamborghini, hein? Na versão aí de viatura da polícia. Vamos ver aqui a Lamborghini Galhardo. O carro da polícia aí. Lamborghini Galhardo, né? E tem uma picape, time. Picape aqui. Só tem esses três matchboxes, né? Matchbox aí tem desaparecido rápido. Isso é a Nissan. Isso aqui é em homenagem aos 70 anos aí da matchbox. Isso aqui já é de 2023, time. Mini de 2023 aqui, ó. Perdido na gôndola. E essa picape tem um engatezinho aqui atrás, ó. Colocar aqui um ao lado do outro, time. Tanto a picape quanto o trailer, né? O trailerzinho, ele tem um furozinho aqui, ó. Aí esse furo encaixa exatamente aqui. Essa peça do reboque, hein? Bem bacana, hein? Uma rebocando na outra, hein? Bem interessante aí. Essas minhas perdidas aqui na gôndola. Eu vou separar elas. Não sei se leva. Deixa nos comentários aí. Se eu levo essas minhas ou não. Vou pensar ainda porque o preço tá salgado, time. O preço tá salgado, mas são minhas aí diferenciadas, né? Fica interessante aí, né? Um veículo aí off-road, né? E o reboquezinho. Mas eu vou deixá-las separadas aqui. De repente, vou pensar se levo, né? Mas aí você deixa nos comentários. E aí, no próximo vídeo aí, no próximo vídeo, eu informo pra vocês se eu levei a Mini ou não, né? Posso até fazer um vídeo se eu tiver levado a Mini, né? Aqui está o automóvel Mini Farina Batista. Vamos ver Mini aqui de 2022, né? Essa é o Aston Martin Fantasy. E aqui Mini de 2023, é o Cadillac servido. Esse Cadillac é top. Ele veio também na série premium, né? Muito bacana ele na série premium. E aqui, Mini na série regular também. Muito bacana, né? Mini também, isso aqui é lá do lote A de 2023. E esse é o Nissan Petrol Curso, né? Petrol Curso. Vamos ver o Otam Mini aqui. Esse aqui é o Canto de Múscula, né? Mini de criação aí dos designs da Hot Wheels. Tem Lamborghini. Também Camaro. Aqui está o Mod Hot, né? Esse daqui é o Thunderbird. O Firebird, né? Pontiac Firebird. Mini aqui que é de 2022, né? E vamos aqui descendo a gonda, né? Atrás aqui de algumas novidades. A Mini de criação dos designs da Hot Wheels aí. Esse daqui também, né? Esse aqui é lá de 2022. Esse daqui de 2022. Inclusive, esse aqui saiu como super, né, Tim? Aí para vocês verem como estão nas lojas aqui da cidade. Nessa loja aqui, Tim, é uma PB Kits que fica no Shopping Rio Bar, Fortaleza, né? Aqui tem um kit. Tem outro kit aqui atrás. Aqui Mini na temática Liberty Walk. Esse aqui é o Nissan, né? Nissan Silvia, né? Inclusive, visualizamos ele já na versão aí de 2023, né? Aqui está um Mini com selo Rios Raiders. Essa Mini aqui é de 2022. Ficou bacana essa Mini, né? Com detalhamento isso aí, grado dianteiro e traseiro. E aqui tem um Low Raiders. Eles saem duas versões, esse Low Raiders. Na cor azul e nessa cor aqui, né? Mas eu achei bem mais interessante, né? Esse daqui. Não sei se vocês gostaram aí dessa Mini na versão azul. Deixa aí nos comentários, né? Vamos aqui para outra Mini aqui. Covet. Covet é top, hein? Bem bacana, né? Vamos para o Mazda RX3. Esse Mazda vem também em 2023, né? E aqui tem uma Mini premiada. Premiada Hot Wheels Legends Tour, né? O Firebird aí nessa versão, né? Vamos colocar os dois aqui, né? Tá aí os dois. Essa daqui é a segunda versão de 2022. Essa daqui é a versão de 2023, né? Qual dessas duas versões aí vocês acharam mais interessante, né? Vamos descendo mais a gôndola aqui. E vamos conferir o Jeep Gladiator. Olha só que top, hein? Jeep Gladiator perdido aqui na gôndola, né? Eu acredito que não fica muito tempo não. E essa Mini é de 2022, né? Aqui tem o Pagani Zonda. E aqui o Denest, que também é um premiado Hot Wheels Legend Tour. Temática. Aqui a temática da Barbie, Tim. Barbie Extra. Aí está ele, ó. Na sua segunda versão de 2022, né? Qual dos Barbie Extra vocês acharam mais interessante? Essa versão aqui de 2022. Aqui é a segunda versão. Ou o prata de 2022. Ou o branco, né? Tem um branco aí de 2023, né? Para quem curte Minis aí nesse estilo, vale a pena conferir. E aqui uma visão geral da Gondart. Acabamos de fazer aqui a nossa caçada e galimpada nessa loja, que é uma PB Kids, que fica no Shopping Rio Mar, Fortaleza. R$16,99 o preço das Minis aqui nessa loja. E vamos mandando os salves para os amigos que acompanham o Canal Clientiano. Grande salve para o amigo Marcos Troian, em Caixas do Sul, no Rio Grande do Sul. Salve para o amigo Planeta Miniaturas, em São Paulo. Para Ricardo Aparecido, em Itaquera, São Paulo Capital. Salve para o amigo Necadonte, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Salve também para Mery Arruda, no Rio de Janeiro. Salve para o amigo Hector Spide, em Fortaleza, Ceará. E um salve para o amigo JH Minis e Geek. E a galera colecionadora de Jaboatão, dos Guararapes e do Curado 4, em Pernambuco. E um salve geral para todos os amigos que acompanham aqui o Canal Clientiano. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso time. Bem time, espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês. Muito obrigado por tudo. E se gostou, deixa seu like e comentários. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as novidades. E compartilha com geral. Um tudo de bom para todos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.